Música E a tristeza fez amigo Mostra do céu D find Ok tag Onde ela ainda mais curpa Olha o tamanho doõezão Está no ar só Sensação aí Vamos grito Música O que eu peguei? Ela me deixou, e eu prendo a canção dela, mas ela já não gosta tanto assim, a cor que está aberta, mas na janela já não entra, e eu então penso nela, mas ela já não pensa mais em mim, eu vou deixar a canção aberta. A canção dela entra em trocações, hoje acordei sem lembrar, se vivi ou se sonhei, você é aqui nesse lugar, que eu ainda não deixei. Eu não sei o que vou fazer, não, eu tenho tempo de esperar, eu não sei o que vou fazer, não, eu tenho tempo de esperar, mas ela já não pensa mais em mim. Eu não sei o que vai fazer, não, eu tenho tempo de cá. Eu não sei o que records, mas eu tenho tempo de pensar que vai ser白da e não se entregar. O que você vai achar no chão 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 O que você vai achar no chão